Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Léo e hoje aqui eu vou estar ensinando a prática da música O Barracão. Um, dois, três, três. Legenda por Sônia Ruberti 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 fica mais ou menos assim vou chegar mais pertinho aqui pra vocês bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado e até a próxima tchau